Na hora de comprar ovos de Páscoa, principalmente os que trazem brinquedos, é preciso ficar atento para evitar acidentes. E para ajudar os consumidores, o Inmetro fiscalizou mais de 125 mil produtos em todo o país. O balanço da Operação Páscoa mostra que menos de meio por cento dos ovos estavam fora do padrão. Nesta época, a procura por ovos de Páscoa cresce no comércio de todo o país. A reposição dos produtos não para nas gôndolas e mostruários. E as crianças sabem bem o que querem. A combinação chocolate mais brinquedo. São carrinhos, princesas, super-heróis e relógios embutidos nos ovos. Itens que enchem os olhos dos pequenos. Porque é divertido de brincar com eles. Ele é pequeno e é da minha. O Inmetro orienta os consumidores a ficarem atentos. Na hora de comprar ovos de chocolate com brindes, os pais e os responsáveis não devem ceder ao apelo comercial ou aos pedidos das crianças. É preciso observar se na embalagem há um alerta sobre o certificado do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Neste produto, por exemplo, ainda há uma notificação sobre a idade recomendada para manipular o brinquedo. Além da faixa etária, as clientes deste supermercado de Brasília também conferem detalhes do produto para não comprometer a saúde e a segurança das crianças. A maioria vem com peças pequenininhas. Eu sempre observo assim, se é para a idade dele, se for para a idade dele, geralmente eu compro. Não só no ovo, mas em outros brinquedos também. Se não é tóxico, se não tem uma peça que desmonta e ele possa engolir. Os consumidores ganharam um reforço na vistoria dos ovos de chocolate com brindes. A Operação Páscoa do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, fiscalizou o ponto de venda desses produtos entre 16 e 20 de março. Foram inspecionadas as tintas usadas na fabricação dos brinquedos e características como partes cortantes e perfurantes e se o material é inflamável ou tóxico. Os fiscais dos Institutos de Pesos e Medidas Estaduais, vinculados ao Inmetro, realizaram 733 ações de inspeção em todo o país. Mais de 125 mil produtos foram vistoriados e apenas 381 estavam irregulares. Como resultado, o Inmetro considera que a indústria se aperfeiçoou na segurança do consumidor. Este pai tem mais uma tática, ensina aos dois filhos que a segurança deles é mais importante. Como não ceder a tantos apelos comerciais e também os infantis? Eu acho que é mais parte da educação, porque os meus, por exemplo, pedem pouco. Mas eu acho que é uma cultura que você tem que ir criando com a criança ao longo do tempo. A segurança é mais importante? Com certeza. Os consumidores podem denunciar irregularidades nos ovos de Páscoa à ouvidoria do Inmetro no telefone que aparece na tela ou também por e-mail.